Tem que aturar o professor da cidade O pai mente que é santa, mas nós sabemos que ela fode Tu quer bala ou tu quer lança, piranha você escolhe Na festa doida de lança, cê tá na ponta da gló Essa tarada que é peru, os verdux da moral Essa tarada que é peru, e os amigos da moral Bate beira, centropal, centropal, centropal BNB no beat, máquina de fazer hit E aí DJ Simon, essa é Hit de Favela O pai me digue é santa, mas nós sabe que ela fode O pai me digue é santa, mas nós sabe que ela fode Tu quer bala ou tu quer lança, piranha você escolhe Na festa doida de lança, cê tá na ponta da cat Essa tarada quer piru, os verdandi da moral Bate e beija na fua macuinha, bate e beija no centro no pau Hoje o melhor sucesso você encontra aqui DJ Simon, o hit do momento